Nesse momento aqui, agora pessoal, nós vamos passar aqui na fazenda Três irmãos na fazenda hoje, que é dizer alto, meu amigo Vamos comprar essa fazenda, tem uns 5 anos, eu acho Mais ou menos aí Aí, eu acredito Vai trocando o barco Agora, observando uma coisa aqui, galera Eu acredito eu Eu acredito eu, pra que as caçando, passou Passou Deus por mim Tem um lá pra trás, lá no poeirão, e eu tenho um poeirão Sem fora dela Até muito, tem esforçando o carro Porque se um poeirão não dá pra ele pegar, eu tomo Olha como ele tá aqui Aí, a fazenda do meu amigo, muito lindo A fazenda dele, viu A poeirão na frente lá também Esquecendo de falar pra vocês aqui, que Noventa por cento do povo que transita essa estrada de areia Tem carteira não, viu Tem carteira não Um ano é tirar de mais jeito, mas A maioria não tem carteira de habitação Então você tem que andar com um monte de cautela Com um monte de consciência mesmo Pra evitar acidente E as estradas também não tá muito legal Eu não sei se a cascação é pra jogar terra Não tem que andar com um cascahamento pra uma estrada Porque de fato tá precisando Porque tá com feio aqui nessa estrada nossa Esse carro aqui, é que você não vê na câmera O que eu coloquei a câmera e o telefone Vai ficar estabilizado um pouco Mas você sente Porque aqui tá assim ó Tá cogindo Pelo barco E você sabe que a estrada não tá boa Olha pra vocês entenderem isso Aqui não tem nada que aguenta isso Pivô, quebra tudo E falando de pivô, esse carro aqui Quebrou foi tudo já Tem mais nada que presta ver não de pivô não Inclusive eu tô fazendo até um risco muito grande Fazer essa viagem aí Sem ter olhado Sem ter trocado Mas não sobrou dinheiro Não teve condições Tive que comprar aí uns Uns 400 reais de produto pro gado Eu tô levando com um carrinho Igual vocês viram as embalagens pra trás Muito bem, tô levando só sal branco 10 sacos E tô levando 2 sacos De um produto novo que eu comprei Eu vou fazer um teste lá Com o gado lá, um mineral 190 fósseis Não sei se tem mais fala na embalagem Mas geralmente eu uso muito mesmo Eu mato suco Só que o que eu encomendei Não chegou ainda pessoal Aí como o pulgado tá precisando Eu tô levando esse aqui mesmo Pra fazer teste Tudo na vida eu acho que faz um teste Se não presta eu falo no vídeo depois Primeiro eu vou Fornecer pulgado na cocheira E vou analisando Se eu falar assim Se eu ver Tem vantagem Tem vantagem Vambra pra comprar Não tem vantagem Vambra não Sai fora Tá entendendo? E com nós é assim Com nós aqui não tem tempo ruim não Aí ó Pra quem não conhece Aqui é o baluzero Tem esses balozinhos aqui Onde o pessoal Geralmente encosta Beber uns golinh Aí ó Interrubadinha mas serve Você passando com sede De vontade de pegar um golinh Dá pra você Dar uma degustada aí Pode ver nas imagens Eu vou beber só um golinh Aqui Não atrapalha Pra conversar no meio tempo Esse pedaço de estrada aqui Isso pra lembrar vocês Vocês que rodam muito Aqui em Guilherme de Serra Isso aqui é perigosíssimo Perigosíssimo Porque um carro vem de lá pra cá É uma curva fechada em essa aqui ó Um vem de lá pra cá O outro vai Aqui truba um Um poeirão bem aí ó Ainda mais de tardezinha Que a poeira segura Você fica ceguinho Que aí é a hora de fazer acidente Vem mortos Vem tudo Evita aí Passa devagarzinho Num trem feio desse aqui Viu? Eu não deu a ver A administração de nossa cidade de Urucu Eles já tinha Que observar isso aqui Eu tiro essa curva Vou deixar isso bem sinalizado Você pode ver Que as curvas aqui não param não Aqui é tipo É tipo É tipo você matar uma cobra E ela E ela fica aí mexendo o corpo Tá vendo aí ó Olha você ver Uma situação dessa Meu Deus do céu Pô rapaz Vou colocar o carro Deixa eu colocar primeiro Deixa eu colocar primeiro aqui ó Não sai não Além da estrada ser perigosa Como eu estou falando pra vocês Além de ser perigosíssimo Ainda tem esses detalhes A estrada não tá boa Entendeu? Mas dá pra andar Não dá Não dá pra transitar Não dá pra reclamar não Melhor você ter ela desse jeito E se não tivesse Ao menos Ela seguir o carro aí né Olha aí Olha aí Olha o tanto de costela que tem aqui ó O carro se acorde até a alta O telefone aqui só falta sair do tripézinho aqui ó Eu tô indo mais devagar Eu tô indo mais devagar aqui né O carro tá muito pesado Passou um carrinho fraquinho 500 quilos com um carrinho desse aqui É peso demais É a vida dele Acabou Aqui eu posso colocar Não o Muriçoca aqui dentro Mas que eu não aguento Ele tá Tinha a ria ali pra trás Mais devagarzinho É como ela diz É coração de mão Ele vai embora Nesse trajeto aqui pessoal Sentidos Certos avanços Então o meu trajeto já foi de vocês Muitas vezes Vocês tem que ter muito cuidado Com essas ruas fechadas Vale um carro Me roça Não tem sinalização nenhuma 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 Pra defender do sede Um pedido Então Vocês entram numa situação difícil Difícil Mas difícil É por isso Tem que ter as cautelas aí E se você tiver as cautelas Você vai sobressaindo E se encontrar Quando tá chovendo Isso aqui O carro aqui não parte não Sai de banda Aí Aqui vira um Um gilete Esse chãozinho durinho aí Isso aí é manteiga Quando chove Na freada aqui Você vai parar lá no meio Do cachondó Não sei se vocês conseguem ver Esse cachondó É onde a vaca Perdeu o chifre E ficou enganchado o carro Viu? É só arrumar o segmento Agora vamos passar pela Santa Cruz Viu galera Viu galera? Inscreva no canal Não é no canal não Pode continuar em ver Viu? Vai observando aí Nós tá quase chegando ali Na Santa Cruz Tudo que subir Esse morrinho aqui ó É uns pedaços que eu considero também Muito pergoso Tem quando tá chovendo Nós já vamos entrar na Vila Santa Cruz É um distrito Aqui dentro do Ninho Na cidade de Urucú Minas Gerais Que é um dos pontos Que vocês tem que parar Quando vocês tiverem fazendo supercurso Olha se o carro tem água Olha se tá acontecendo alguma coisa Seja de noite Seja de dia Tem umas torneirinhas de água Pra esse filme aí Porque Vai ser um local Que vocês vão arranjar um conforto De gente morador agora Quando eu acabar de passar aí Pra frente aí Beleza? Com mais um abraço Fica com Deus Que é no canal Dá seguimento aí Que nós tá quase chegando Na Santa Cruz